Vamos então ao exercício número 1, né? É um exercício de calorimetria, não é verdade? Vamos a ele. Determine a quantidade de calor em quilocalorias necessária para transformar 200 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius em vapor d'água a 120 graus Celsius. Bom, para fazer esse exercício, a primeira coisa que nós vamos criar aqui é um gráfico que nos vai mostrar como é que se altera a temperatura em função da quantidade de calor que essa amostra de gelo recebe, não é? Vamos colocar o gráfico da variação de temperatura em função da quantidade de calor trocada pela amostra, tudo bem? Então, vamos lá. Temperatura aqui em graus Celsius, ok? E aqui em módulo a quantidade de calor trocada em calorias, tá bom? Legal. Bom, pessoal, e agora? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Primeiro passo, qual é a temperatura inicial da amostra de gelo? É menos 20 graus Celsius e nós temos que saber que o gelo funde ao nível do mar a 0 graus Celsius. Então, vamos levá-lo primeiro a menos de menos 20 até 0. Como o gelo só funde a uma temperatura de 0 graus Celsius, então, nesse trecho, a quantidade de calor vai ser dada pela expressão quimacete, tá? Tá, então? Tá lá de menos 20 até 0, ok? Nós vamos, então, ter a quantidade de calor fornecida ao gelo dada pelo quimacete. Vou colocar aqui, né? O aquecimento. Vamos já calcular isso, tá bom? Não é uma coisa tão difícil assim. Agora, tem que ter o detalhe de você lembrar que o calor fornecido aí, no caso, é tal que o calor específico sensível do gelo é 0,5. Então, olha lá, hein? Então, lá, a quantidade de calor nesse trecho, tá? Vamos chamar de trecho 1. É dado pelo quimacete. Ok? Então, esse aqui é o trecho 1 do nosso gráfico. Tá bom? Então, a massa nós temos, são quantos gramas? Nós temos uma massa aí de 200 gramas, se não me falha a memória. Ok? Então, 200 vezes o calor específico do gelo, que é 0,5 calorias por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura. Então, a temperatura final aí é 0. A temperatura inicial é menos 20. Com o processo aí do térmico, a quantidade de calor vai ser uma quantia positiva, né? Então, 200 vezes meio dá 100. 100 vezes 20. Então, aí nós fornecemos 2.000 calorias ou 2 quilocalorias, se você quiser, aproveitando, né? Pra colocar em quilocalorias. Tudo bem, professor. E agora? Bom, agora o gelo está a zero. Nós queremos que ele acabe fundindo, não é? Então, agora nós vamos colocar aí, não é? A quantidade de calor necessária pra fundi-lo integralmente, né? O famoso quimel. Ok? O gráfico é qualitativo. Você não precisa colocar nenhuma escala. Então, vamos chamar esse trecho aqui do gráfico de trecho 2. Então, a quantidade de calor nesse trecho é dada pelo quimel. Então, vai ser 200 vezes 80 calorias por grama grau Celsius. Isso aí vai dar 16.000 calorias. 16.000 calorias. Agora, vamos ver o trecho 3, não é? O trecho 3, você vai aquecer o gelo de zero, ok? Até quanto? Aliás, a água oriunda da fusão do gelo, a água a zero, até quanto? Até 100 graus Celsius. Ok? Então, nós vamos ter a fusão, o aquecimento do gelo, até a temperatura de fusão do gelo. Tá bom? Então, deixa eu colocar aqui. De zero até 100 graus Celsius. Belezinha? Não é difícil. Ok? Então, esse aqui vai ser o trecho 3 do meu gráfico. Então, a quantidade de calor Q3 é dada pelo quimacete. Ok? Então, o Q3 é dada pelo quimacete. Então, nós vamos ter lá a massa 200 gramas, calor específico da água 1 caloria por grama grau Celsius, variação de temperaturas 100, que é a temperatura final, menos zero. Então, nós vamos ter aí 20.000 calorias. Ou 20 quilocalorias, ok? E, finalmente, a quantidade de calor para vaporizar a substância. Então, nós vamos ter aí, agora que a água chegou a 100, nós temos que vaporizá-la, não é? Então, durante a mudança de estado, lembre-se, não há variação de temperatura. Errou aí, errou tudo. Então, vamos ter lá um patamar, mais um patamar, não é? Que é exatamente o de mudança de estado. Então, mais um patamarzinho lá, que é 4, então, é dado pelo quimel, não há? Onde L, agora, é o calor latente de vaporização. Então, vai ficar 200 vezes 540 calorias por grama grau Celsius. Nós vamos ter aí, então, o total de 10, 8, 0 e mais 2 zeros, não é? Então, 108.000 calorias. E, finalmente, nós queremos, agora, aquecer o vapor até 20 graus Celsius, não é? Então, você vai ter mais um trechinho aí do nosso gráfico, ok? Um trechinho a mais, não é? Que vai ser para o aquecimento até 20 graus Celsius da substância, tá? Então, mais um pouquinho aí de aquecimento, né? Até chegar a que temperatura? 120 graus Celsius. Muito bem. Então, agora, o quimacete novamente, né? A variação de temperatura, quimacete. Então, o quimacete é dado por quimacete, ok? Então, vai ficar 200. O calor específico do vapor é 0,5. Vezes a variação de temperatura, que é de 100 a 120 graus Celsius. Ok? Então, vai ser 120 menos 100, que é 20. Então, vai ficar 20 vezes 1,5, 10. 10 vezes 200. 2.000 calorias. Ok? Então, no total, a quantidade de calor total fornecida é a soma dessas quantias, né? Então, nós vamos ter, no total, 2.000 mais 1.600, 1.800, mais 20.000, 38.000, mais 108.000, 146.000, mais 2.000, 148.000 calorias. Ou, 148.000 calorias. Não é? É uma bela questão. Bom, é isso. Até mais.